O que é o Projetor de Teclado? Realmente é um produto bem diferenciado, eu mesmo quando recebi esse produto aqui na empresa, tive minhas dúvidas, achei que não ia funcionar muito bem e me surpreendi, realmente com uma claridade que eu estou aqui dentro do escritório, que é uma claridade convencional que nós temos em casa, ele funciona realmente muito bem, a compatibilidade dele é bem grande, ele funciona com Android, funciona com iPhone, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês, funciona com Windows também, com seu notebook, Windows XP ou para cima, seu notebook ou computador, desde que o mesmo tenha um Bluetooth, tenha esse suporte a Bluetooth, funciona em BlackBerry também, smartphone, em Apple funcionou perfeitamente, Android também deve funcionar, e tablet também com Bluetooth, realmente é muito interessante, vou demonstrar para vocês o produto funcionando na íntegra, caso vocês tenham interesse em adquirir esse produto, é bem simples, aqui embaixo no vídeo no YouTube, na parte de mais detalhes, vocês tem o link desse produto para verificar o preço, é um preço baixo, perto do que vocês imaginam, nós aqui enviamos para todo o Brasil, parcelamos em até 12 vezes, e também no pagamento via boleto tem desconto de 6%, tá, então vou demonstrar para vocês o produto, uma caixa bem pequena, leve, ele é fácil de guardar, a caixa, pelo que eu estou verificando, é um pouquinho difícil de abrir, mas sem segredo, tá, esse aqui é o dispositivo, ele realmente é muito pequeno, aqui nas laterais nós temos o botão de liga-desliga, que é o único botão que o dispositivo tem, aqui é a entrada micro USB, ele tem uma bateria interna, onde é carregado diretamente por esse conector, esse ponto aqui é o speaker, por aqui que ele emite o som, que eu vou demonstrar para vocês, aqui nós temos dois LEDs indicativos, um sensor laser e o emissor laser, tá, eu vou fazer a demonstração do produto para vocês com um iPhone, esse aqui é um iPhone 6, para ligar o dispositivo é somente manter pressionado, ah, respeito da carga, desculpa pessoal, aqui dentro da caixa acompanha também um manual de instruções, é um manual em inglês, é um inglês bem básico, fácil de entender, mas esse vídeo que eu estou gravando para vocês dispensa o uso desse manual, vou indicar para vocês as principais funções, como funciona, aqui tem um cabo de carga, então como funciona, você vai carregar, vai conectar aqui na lateral do seu dispositivo e essa USB em um carregador de tomada, evitem utilizar USB de computador, utilizem carregador confiável de tomada, pode ser do seu iPhone, do seu Android, do seu Samsung, do seu, praticamente todos os dispositivos hoje é muito fácil achar esse carregador USB, nós também temos a venda esse carregador a parte, baratinho, caso tenha interesse, então aqui tem os dispositivos, são os acessórios que acompanham, conforme informado, né, que é o cabo, manual e o dispositivo em si. Deixando aqui do lado a caixa, vamos verificar o produto funcionando, tá, vou retirar aqui na frente, ele tem uma película, tá, estou retirando essa película, muito levinho, pequeno, bem fácil de carregar, cabe no bolso, cabe na mochila, com certeza, para ligar o dispositivo é somente manter o botãozinho do power pressionado, ah pessoal, a respeito da carga, o tempo de carga dele você tem que deixar no mínimo duas horas para carregar a bateria dele, tá, de duas a três horas. Então, eu mantenho o botão aqui pressionado na lateral, ele dá um apito e já projeta o teclado aqui embaixo. Vou levantar aqui a câmera para vocês verificarem o teclado projetado. Não sei se dá para visualizar muito bem na câmera, mas é um teclado padrão CART, e ele responde perfeitamente aos comandos, exatamente como um teclado convencional, aqui tem o SHIFT, tem CAPS-LOCK, tem CTRL, FUSSÃO, ALT, MENU, todas as funções estão aqui. Verifiquem também que, como eu disse para vocês, eu estou em um ambiente claro e a projeção está sendo realizada perfeitamente. Vou ajustar aqui a câmera para deixar um ângulo para vocês poderem visualizar. a respeito, para desligar o equipamento, somente manter o botão pressionado, ele dá um longo apito e desliga. Fazer o pareamento com o celular é muito simples, funciona no iPhone, funciona em praticamente todos os outros smartphones, Android, Windows Phone, tudo certinho. Como funciona? Liga o seu equipamento, deu o apito. Para fazer o sincronismo com o celular é muito fácil, assim que eu liguei o dispositivo, verifiquem que ele fica o botãozinho azul piscando, significando que está no modo de busca Bluetooth. Eu venho aqui no meu celular, no caso o iPhone, e habilito aqui a busca pelo Bluetooth. Ele está buscando os dispositivos Bluetooth ao alcance, já reconheceu aqui, Laser Projection, é isso, Keyboard. Às vezes esse nome pode mudar, mas num padrão é esse. Cliquei aqui em cima, ele está realizando o pareamento. Pareou perfeitamente aqui em cima no Bluetooth. verifiquem também que a luz aqui apagou, indicando que o pareamento está realizado com sucesso. Eu vou fazer um teste aqui para vocês, demonstrando o produto funcionando. Vou abrir aqui, por exemplo, WhatsApp. Vou colocar aqui embaixo, para mim está digitando. E ele escreve perfeitamente. Apaga, tudo certinho. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar melhor assim. Só não quero atrapalhar a projeção. Está aqui, está a parte escrita. Por exemplo, vou escrever o nome da nossa empresa. HARD FAST. Certinho. Vou colocar o CAPSULOCK. HARD FAST. CAPSULOCK ligado. Numerais. Vou dar o ENTER. Tudo aqui funcionando. Estão vendo? Continuando o vídeo aqui, pessoal. Para demonstrar o produto, eu abri um bloco de notas qualquer aqui no iPhone. Estou digitando com o CAPSULOCK ligado. Qualquer coisa aqui. E realmente responde muito bem. Bem surpreendente, para falar a verdade. Desliguei o CAPSULOCK. Vou escrever aqui novamente o nome da empresa. HARD FAST. Realmente muito legal. Agora eu vou dar uma dica para vocês nessa parte, na hora de estar escrevendo. Se vocês estiverem utilizando, por exemplo, com o WhatsApp e der o ENTER, ele sempre vai para uma página de baixo. Para você enviar a mensagem, vou até abrir aqui o WhatsApp para demonstrar aqui para vocês. Seja esse aqui, por exemplo, eu escrevi um texto. Ah, desculpa. Tenho que clicar aqui. Vou tentar dar uma forma que vocês enxerguem. Escrevi um texto qualquer, dei um ENTER e ele vai para a página de baixo. Para você enviar esse texto, você vem aqui no teclado, mantém a função, se eu não me engano, ALT, ENTER. É isso aí mesmo. Ele enviou o texto, tá? Então, escrevi o texto, dei um ENTER, ele baixou, segurei ALT, apertei ENTER. Segurei ALT, apertei ENTER. Ele envia a mensagem. Certinho. Agora, vou dar umas dicas a respeito do produto em si e como vocês podem utilizar ele da melhor forma possível. Verifique que a cada vez que você aperta, ele emite um BIP. O que pode ser um pouco chato. Tem como você configurar esse BIP para deixar mais alto ou mais baixo. Para configurar o BIP, é bem fácil. É somente apertar aqui, na lateral esquerda, tem função, FN. Você mantém função apertado, e aqui você aperta para a esquerda ou para a direita. Está diminuindo o BIP, até sumir completamente. Aí você digita sem o BIP. Aí se você segurar o função e apertar para o lado direito, ele vai aumentando o som do BIP. No caso, vou deixar um BIP nessa altura, por exemplo. Que eu achei confortável aqui para mim. Agora, a projeção. Tem como você aumentar a luminosidade da projeção ou diminuir, dependendo do ambiente que você está. Se você diminuir a luminosidade da projeção, vai aumentar a autonomia da vida útil da bateria. Então, se você estiver em um ambiente mais escuro, é interessante você abaixar. É somente segurar a função e apertar para baixo ou para cima. Agora, uma outra função bem legal dele é o mouse. Ele também pode ser utilizado como mouse. Aqui tem uma setinha, essa seta, indicando na diagonal para o lado esquerdo. Se eu apertar, vou ajeitar aqui a câmera para vocês. Se eu apertar essa opção, ele vira um mouse. Aí eu posso rodar aqui e o mouse vai obedecer na tela do computador. Essa função é bem específica. Não funciona a função mouse, não funciona com todos os dispositivos. Por exemplo, iOS não aceita. Agora, é interessante para você que estiver usando com o seu computador ambiente Windows. É interessante você utilizar ele aqui, que ele vai para cima ou para baixo. Você usa ele realmente o mouse do computador. E aperta a setinha novamente para voltar à opção de teclado. Tá bom? Pessoal, é um ótimo produto. Está aqui demonstrado para vocês. Salve algum erro no vídeo. Mas a ideia realmente é demonstrar para vocês o produto funcionando no dia a dia. Tá ok? Recomendamos bastante. Um abraço a todos.